As notícias do Espírito Santo também são destaque em nosso telejornal para todo o Brasil e ainda para a Europa, África, Estados Unidos e Japão pela Record Internacional. Por isso nós vamos agora ao vivo a nossa redação em Vitória. Boa noite, Adriana Marques. Oi, Kleb, boa noite. Susto na tarde de hoje em Vila Velha. Um incêndio atingiu parte do shopping da terra, o mais antigo do Espírito Santo. Por sorte, ninguém se feriu. Dava para ver a fumaça de longe. As chamas começaram no terraço deste shopping no centro de Vila Velha no início da tarde. Foi este vendedor de picolé quem avisou os seguranças e ajudou a retirar as pessoas. Isso correu para dentro para chamar os alunos, para todo mundo sair, os alunos, as pessoas, os vendedores, os clientes que estavam comprando aí. O fogo não atingiu as lojas, mas por segurança, todos os 70 estabelecimentos precisaram ser evacuados. Este vídeo mostra o momento em que os funcionários deixaram o prédio. Houve correria e muito desespero. O cheiro de fumaça muito forte embaixo. A chama, se você olhasse para lá de fora depois, estava bem alta lá em cima. E o povo está assustado, todo mundo correndo assustado. Esta cabeleireira chegou a passar mal com susto. Estou passando mal até agora. O que passou pela sua cabeça? Ah, eu pensei que o do shopping ia desabar. Porque foi... Faleiria, desespero? Tudo, desespero total. Parecia um filme de terror. A fumaça invadiu a Avenida Champanhar e o trânsito foi desviado pela guarda municipal. Segundo a administração do shopping, o incêndio pode ter sido provocado por um curto circuito na tubulação de refrigeração. O equipamento é bastante antigo e estava sendo retirado do prédio. Um pequeno curto ali, né? Fez com que a chama se propagasse rapidamente, que é material de fibra e muita fumaça e gerou esse desespero todo. Mas rapidamente foi debelado o incêndio, foi apagado e sem prejuízo para nenhum lojista, para o shopping, para nada. Foram necessárias quatro viaturas do Corpo de Bombeiros. Toda a ação durou pouco mais de uma hora. A falta de manutenção no sistema hidráulico dificultou o trabalho. Mas esta não era a única irregularidade. O alvará está regular, mas você utiliza a edificação de forma irregular, o condomínio utilizou de forma irregular. A área acima do barrilete, ela pode ser utilizada, pode ser utilizada, mas ela tem que tomar todos os cuidados. A gente não sabe o que aconteceu lá em cima, que tipo de fiação que eles passaram, que material que eles estavam usando lá em cima na hora. E daí vão ter que verificar se era permitido ou não. Por volta das três da tarde, o trânsito foi liberado. E os funcionários foram autorizados a entrar para recolher os pertences. Segundo o Corpo de Bombeiros, o shopping já foi notificado e só deve voltar a funcionar após a regularização, que deve ser feita em até 15 dias. A avaliação foi feita tanto pela Defesa Civil e, nesse momento, a equipe da perícia do Corpo de Bombeiros tentando identificar as causas do incêndio. O laudo da perícia sai em torno de 15 dias. A Defesa Civil, ela já isolou a área, tem uma platibanda lá em cima, em que foi recomendado pela engenheira da Defesa Civil, que ela deve ser retirada. Então, a área ao redor que tem risco foi isolada e agora nós só vamos aguardar o condomínio do shopping retirar o muro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o shopping só vai ser reaberto ao público amanhã. E a Polícia Federal aqui do Espírito Santo prendeu cinco pessoas suspeitas de participar de um esquema milionário para fraudar o seguro defeso. O benefício é pago a pescadores durante o período em que a atividade fica proibida. Entre os detidos estão dois servidores públicos. A operação aconteceu em oito municípios, na região metropolitana e no sul do estado. Nós iniciamos uma investigação no ano de 2009, porque recebemos uma notícia crime de que haveria uma quadrilha atuando na venda de documentos para falsos pescadores poderem receber, dar entrada no seguro defeso junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. O rombo está estimado em mais de 28 milhões de reais. Dois servidores do Ministério do Trabalho e Emprego, um despachante e dois funcionários da colônia de pescadores de Guarapari foram presos. A quadrilha funcionava basicamente através de um despachante, que era o elo de ligação entre esses pescadores, a colônia de pesca e também junto a funcionários do Ministério do Trabalho e Emprego que davam entrada nesses requerimentos de benefício. Eles cobravam um valor para atuar facilitando o requerimento desses pescadores. Via de regra, era uma das parcelas do seguro que eles iriam receber. O seguro defeso é o benefício pago aos pescadores artesanais para sua sobrevivência durante o período de reprodução das espécies, quando eles são impedidos legalmente de pescar. A polícia apreendeu vários documentos, carteiras de trabalho e guias de recolhimento do INSS. As investigações agora seguem com o Ministério Público. As infrações penais que ficaram mais evidentes até aqui são organização criminosa, que é um crime cuja pena parte de 3 anos e chega até 8 anos, e estelionato em detrimento do INSS, que é um crime cuja pena vai de 1 a 5 anos, mas tem ainda a incidência de uma causa de aumento em razão do prejuízo ter sido praticado contra o Fundo de Amparo ao Trabalhador. As mais de 400 pessoas que receberam o benefício de forma irregular também serão investigadas. O recebimento fraudulento de seguro defeso por quem não faz juízo a ele é o crime estelionato também. Inclusive, existe a notícia da prática de diversas falsidades ideológicas que foram cometidas com vistas à obtenção desse benefício indevido. A investigação, então, prossegue em relação a esses beneficiários. A operação defeso foi realizada em Vitória, Vila Velha, Guarapari, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy. Mais um afogamento foi registrado aqui no Espírito Santo. No final da tarde de ontem, uma criança de apenas 7 anos morreu em uma praia de Guriri, no norte do estado. Ana Paula Bonatti estava com a irmã na areia quando uma onda levou as duas para o mar. Ana Paula foi socorrida, mas não resistiu. A irmã de 6 anos continua internada. Nos últimos 3 dias, 4 pessoas morreram afogadas aqui no estado. E 5 dias depois do temporal que deixou a grande vitória debaixo d'água, ainda tem morador contabilizando os prejuízos. No município da Serra, um dos bairros mais atingidos foi o de Guaraciaba. E só agora a comunidade começa a fazer o trabalho de limpeza das casas. O fim de semana foi de muito trabalho em Guaraciaba. Os moradores aproveitaram o sol para limpar as casas, mas não sobrou muito. O dono da Célia ficou praticamente com a roupa do corpo. Móveis, eletrodomésticos, a casa ficou vazia. Nem o carro resistiu à enchente. Tem pessoas que até desceu mesmo a enchente. A água estava levando mesmo todo mundo. Tinha que amarrar um fio, pôr no posto, o posto dando choque. E foi uma loucura mesmo, o negócio foi sério. Na última quinta-feira, a parte baixa do bairro alagou completamente. A correnteza arrastava tudo o que encontrava pela frente. Até mesmo automóveis. Os moradores buscavam os pontos mais altos para se refugiar. E eram resgatados de barco. O barco passou por cima dessa cerca do muro. O barco passou por cima do muro. Passou por cima do carro. Por cima de tudo. Por cima daquele carro ali. Um barco enorme. E está todo mundo gritando. A água subiu, subiu. Em cima da mesa já estava aqui. Muito rápido. E as crianças estavam penduradas nas costas já. Nessa casa que fica próxima ao córrego, a água subiu tanto que cobria as pessoas. Olha só a marca na parede. Quem ficasse aqui dentro, certamente morreria afogado. A água demorou dois dias para baixar. E o que sobrou acabou estragando. E não tem jeito. Vai para o lixo. A Secretaria de Serviços Urbanos da Serra esteve no bairro para recolher o entulho. Pelo menos 10 caminhões saíram lotados de imóveis e eletrodomésticos. Ficou foi um grande prejuízo. Sujeiro e destruição para todo lado. Veja a cratera aberta pela enxurrada. A força da água foi tanta que a casa de Liliane sofreu várias rachaduras e a parede se soltou. A Defesa Civil ainda não passou por aqui. Mas não é preciso ser nenhum especialista para perceber que a casa pode desabar a qualquer momento. Ela e outras 30 famílias atingidas foram levadas para uma creche no bairro. Mas não estão satisfeitas. Não cozinha lá, não faz comida. Marmita de comida, o pessoal chega quase duas horas com um monte de criança com fome. Joga o povo tudo lá igual cachorro. Porque é isso que eles acham. Eles acham que nós somos pobres, nós somos cachorro. Mas nós não somos cachorro. Nós somos trabalhador, pagam nossos impostos. Trabalham para sobreviver agora. Porque eles estão lá no bom e no melhor. Na hora que querem voto, voto, voto. Estão atrás da gente que não voto. Agora a situação do povo, como é que fica? Uma tragédia jamais vista pelos moradores de Guaraciaba. Eles acreditam que um desabamento perto do bairro pode ter contribuído para a enchente. E pedem a ajuda da prefeitura. O prefeito teve aqui dizer que se for fazer alguma coisa só em março. E se deu outra chuva igual essa, antes de março. Por nota, a prefeitura da Serra informou que todas as famílias atingidas pela chuva em Guaraciaba e outros bairros estão sendo atendidas pelo município. Disse ainda que as situações estão sendo analisadas individualmente e as famílias sendo encaminhadas aos programas sociais. Bom, Clébio, essas foram as notícias de hoje aqui do Espírito Santo. Nós voltamos agora a São Paulo com você. Uma boa noite. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Obrigado, Adriana. Boa noite para você e até amanhã. Nós voltamos com outras notícias do Espírito Santo e você vai ver ainda nesta edição do Hora News. Em Capé, emite novo alerta de temporal para a grande vitória. E funcionários e donos de postos de combustíveis de Cachoeiro de Itapemirim estão assustados com o alto número de assaltos. O Capixaba ainda está se recuperando dos transtornos do temporal da semana passada, mas a previsão é de mais chuva. O Incaper emitiu hoje um novo alerta para o próximo final de semana. Um canal de umidade deve se formar sobre o estado e associado à passagem de uma frente fria pode mudar o tempo no final de semana. Quem explica isso melhor é o meteorologista Pedro Henrique Pantoja. Não é isso, Pedro? O que deve acontecer nos próximos dias? Então, os modelos meteorológicos de previsão de tempo estão apontando para a formação de um canal de umidade sobre o estado. Associado à passagem de um sistema frontal, uma frente fria, vai acabar ocasionando chuvas em grande intensidade na domingo à tarde para a segunda-feira de madrugada. Chuvas parecidas com o que a gente viu na quinta-feira? Há condições para que aconteça, porque é um grande volume de chuva em pouco tempo, de domingo à tarde à segunda-feira de madrugada. Então, é grande volume de chuva em pouco tempo, então pode acabar ocasionando os mesmos transtornos que a última chuva ocasionou. Então é importante a população já ficar atenta, né? Isso, justamente por isso nós emitimos, resolvemos avisar, logo com antecedência, né? E reforçar que é uma previsão de tempo. Até sexta-feira vamos continuar monitorando o sistema e qualquer novidade nós emitimos o boletim de alerta, né? Inconformados com os constantes alagamentos no bairro José de Anchieta, na Serra, os moradores fecharam a BR-101 na noite de ontem. Olha só. Três das quatro pistas da BR-101 ficaram interditadas por volta das sete horas da noite. Moradores do bairro José de Anchieta, na Serra, colocaram fogo em pneus e pedaços de madeira em protesto pelos alagamentos que acontecem sempre que chove forte. Há 35 anos que eu moro aqui, acontecem as mesmas coisas. Entra prefeito e sai prefeito. Agora, como a Eco está tomando conta, como é a concessionária, ela já sabe do problema, não é a primeira vez que acontece isso. A gente está querendo uma solução no problema. Cada vez que passa, fica pior. Entendeu? Tem várias enchentes, a gente não se preocupa com isso. Daniel passou por esse trecho no dia do temporal e aprova a iniciativa da população. Nessa região aqui, nessa área aqui, a água chega a um pouco mais de um metro e meio. Entendeu? E prejudica um pouco a casa do pessoal. A reivindicação deles aí é essa aí. Como a gente pode ver, aqui o estrago foi grande. Segundo os moradores, a água que castigou as residências na última quinta-feira veio da BR-101. E, para piorar, parte deste muro cedeu, inundando ainda mais este beco em José de Anchieta. Um dos moradores mostrou como a residência ficou por dentro. Cama, computador e eletrodomésticos foram danificados com a enchente. A família ainda tentou salvar roupas e utensílios de cozinha. A inundação chegou a aproximadamente um metro e meio de altura. Este buraco foi aberto por moradores para escoar a água, já que os bueiros não deram conta. Dona Aneli também perdeu muita coisa durante a chuva. Aqui não dava para passar. Chegou um determinado ponto que aqui já não dava mais para passar. Dessa vez, eu nunca vi. Foi a primeira vez que eu vi tão alto assim. E com tamanho e rapidez também. Mesa, cadeira, geladeira, tanquinho, material de construção, argamassa, rejunte. Esses dois adolescentes têm familiares morando no bairro. Eles pedem mais atenção das autoridades para o problema. É todo ano, minha família perdendo coisas. Não a gente que mora no alto, só que minha avó, eu vi ela chorar, fiquei com tristeza, me tranquei no quarto. Mas, e estou até hoje aqui, olhando, vendo se vem alguém, mas não vem ninguém. Já deixei de ganhar muitas coisas para comprar móveis. Minha avó, Dona Isabel, ela mora ali. E agora, essa vez foi absurda, porque moram duas famílias embaixo da casa dela. Perderam, o bebê, perderam berço, camas, fogão, geladeiras, até compras, comidas que deixaram, não sobraram nada. Os armários foram tudo embora. E minha avó, assim, está passando uma situação trágica. A PRF e a Polícia Militar acompanharam de perto a manifestação. Após mais de uma hora de bloqueio, um caminhão da empresa que administra a BR-101 chegou para apagar o fogo e acabar com o protesto. Um soldado da Polícia Militar reagiu a um assalto e matou o bandido ontem à noite no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra. Moradores reclamam da violência no local. Este carro preto foi alvo de um assalto frustrado por volta das 7 horas da noite na Avenida Brauna, em Colina de Laranjeiras, na Serra. O assaltante, não identificado no local, levou 5 tiros de um soldado da PM, vítima do roubo. Ele foi morto dentro do carro do policial militar na tentativa de fuga. Segundo a polícia, o soldado estava indo para a casa de um parente quando parou o carro em frente a este shopping para atender o celular. Nesse momento, um carro branco emparelhou com ele. Um dos bandidos desceu e anunciou o assalto. Após ser identificado como policial, o PM reagiu e acabou matando o bandido. Ele parou o veículo para atender uma ligação. Foi quando ele foi surpreendido por esse veículo branco com os três indivíduos dentro, anunciando o assalto a ele. Um dos indivíduos terminou identificando a vítima como policial e aí o policial foi e efetuou os disparos a fim de se defender uma vez que os miliantes estavam armados, tendo uma arma sendo inclusive apreendida assim que a chegada da guarnição. Essa chefe de cozinha de 30 anos que não quis se identificar conta que assaltos de pequeno porte acontecem na região. Ela acredita que a iluminação deficiente e terrenos abandonados favorecem a ação dos bandidos no bairro. Tem muito terreno baldio e a prefeitura não tem olhado, a maioria tem mato. o dono do terreno não tem cuidado, não mura em volta, isso daí prejudica para quem mora aqui. Isso tem assustado a gente, são assaltos, agora esse seguido de morte é bem complicado mesmo, a gente fica com medo. O policial também confirma a versão da chefe de cozinha. Aqui a gente percebe que não tem iluminação aqui na via, isso acaba tornando o lugar inseguro. não deixa de ser um fator facilitador da ação de criminosos que ficam aí na espreita, vigilantes na questão de pessoas às vezes mais desatentas e termina sendo facilitador sim para a ação criminosa. E no próximo bloco as notícias do sul do estado direto de Cachoeira de Itapemirim. A gente volta já. Atenção morador de Tararé aqui em Vitória. No próximo dia 8 o bairro vai ser destaque no projeto Seu Bairro na Rede. As equipes de rádio, televisão e internet da Record News e Rede Sim visitam o local. Participe e peça melhorias para a sua região. A prefeitura vai estar presente e o nosso jornalismo quer ouvir você. É neste sábado a partir de 9 da manhã na Praça José Luiz Coser na Rua das Palmeiras. Record News e Rede Sim em Itararé, Vitória. Participe. O prazo para que os candidatos que disputaram as eleições retirem das ruas as propagandas eleitorais termina hoje. Mas muita gente ainda não começou a limpeza. Na capital, por exemplo, elas são encontradas em terrenos particulares, muros de residências ou à beira das ruas. Eu acho um absurdo porque se fosse eu que tivesse colocado a placa, eu já teria sido multado há muito tempo. eu não tenho direitos como os políticos. A determinação da retirada das propagandas é do Tribunal Superior Eleitoral. O prazo vale para os estados em que, assim como no Espírito Santo, não houve segundo turno. Qualquer cidadão pode denunciar infratores caso a propaganda eleitoral não seja retirada dentro do prazo estipulado pela Justiça Eleitoral. A denúncia pode ser feita pela pessoa no cartório eleitoral. e quem não cumprir esse prazo pode receber uma volta. A denúncia pode ser feita após o dia 4 de novembro pelo site do Tribunal Regional Eleitoral no link pardal ou pelo telefone 127. E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com Ramon Barros que tem as notícias lá do sul do estado. Boa noite para você, Ramon. Boa noite, Adriana Marques. Os postos de combustíveis viraram alvo dos bandidos aqui em Cachoeiro. Uma sequência de assaltos tem tirado a paz dos proprietários e funcionários que continuam trabalhando com medo. Os postos de combustíveis se tornaram um alvo fácil para os bandidos em Cachoeiro. Nesse daqui que fica às margens da rodovia Francisco Mardegã no bairro Aeroporto os assaltos acontecem toda semana. A polícia vem logo em seguida às vezes o ladrão é preso e ele sai primeiro do que eu que tenho que ficar até por volta de 11 a meia-noite prestando depoimento e nada acontece. Os crimes acontecem à luz do dia e os bandidos geralmente usam arma de fogo para intimidar as vítimas. O último assalto aconteceu na tarde dessa segunda-feira. Imagens gravadas pelas câmeras de segurança mostram um jovem com a arma apontada para o frentista. Ele pega o dinheiro cerca de 160 reais e sai correndo. Em outro assalto ocorrido na semana passada dois homens chegam em uma moto e o carona armado anuncia o assalto. Tudo acontece muito rápido. Depois de pegarem o dinheiro os homens fogem tranquilamente. Uma rotina que tem tirado a paz dos funcionários. Eu principalmente fico tremendo o dia inteiro. Fico nervoso agitado não consigo trabalhar direito meus companheiros também não conseguem trabalhar direito ficam nervosos e a maioria não quer nem trabalhar preferem ficar desempregado do que trabalhar arriscando a própria vida. E um outro posto de gasolina que fica aqui na linha vermelha também foi alvo dos bandidos. O posto foi assaltado durante a madrugada no fim de semana enquanto o estabelecimento estava fechado e os bandidos foram bastante ousados. Eles cortaram o sistema de alarmes e de câmeras de segurança e arrombaram o cofre. O prejuízo não foi informado pelo dono. Muitos desses crimes são cometidos por menores de idade que por conta da legislação não ficam presos e enquanto nada muda quem depende do trabalho continua refém do medo. Com medo e eles sempre vem armados. Sempre armado sempre armado e a gente só pedindo adeus todo dia. E atenção já está valendo desde o último sábado as multas por ultrapassagem proibida ficaram mais pesadas para os apressadinhos aqui no Estado. O problema ainda é mais grave já que as estradas federais que cortam o Espírito Santo não são duplicadas. Repare nesse carro cinza. O motorista força uma ultrapassagem e obriga o veículo que vem no sentido contrário a sair da pista. Embora seja muito perigoso atos como esse são comuns na BR-101. Não é difícil flagrar cenas como essa mas desde o último sábado dia 1º de novembro a multa para esse tipo de infração ficou muito mais pesada. A gente tem observado que os condutores eles têm uma preocupação quanto a pontuação mas quanto aos valores das multas não. Então essa mudança promovida pela lei 12.971 ela veio corrigir os valores até um pouco salgado a gente considera realmente o valor é alto mas é um remédio amargo mas proporcional aos riscos que esse tipo de infração promove nas rodovias. Com a mudança para quem ultrapassar em local proibido a multa será de 957 reais se a infração se repetir em menos de um ano o valor dobra em caso de ultrapassagem forçada a multa chegará a quase 2 mil reais e o motorista ficará sem dirigir por um ano caso use o acostamento a multa passa de 127 para 957 reais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal as ultrapassagens ilegais ou perigosas são as responsáveis pelo tipo de acidente que mais mata nas rodovias federais do país as colisões frontais de janeiro a setembro deste ano a Polícia registrou mais de 5 mil acidentes desse tipo nas rodovias federais que cortam o país deixando mais de 2 mil mortos Quem está na estrada todos os dias comemora a mudança na lei e cobra mais rigor na fiscalização já a Polícia garante que os motoristas infratores serão punidos Isso aprova essa mudança da lei? Isso acha que vai ter algum resultado? Com certeza vai ter que vai doer no bolso eles vão ter que ter responsabilidade e a polícia trafegar mais na estrada para dar mais segurança para a gente porque está faltando muita coisa A operação verão vai começar aí aí vem os feriados prolongados e esse tipo de infração vai ter especial atenção da Polícia Rodoviária Federal então observem bem então observem bem tenham paciência lembrando que a Polícia Rodoviária Federal não necessariamente tem que parar o veículo se houver um trânsito de veículos muito grande que comprometa a segurança para que a gente faça a parada ou se a viatura estiver circulando e ela estiver flagrando esse tipo de infração a gente pode fazer a multa anotando a placa então fiquem atentos para não terem surpresas desagradáveis E o aumento das multas para infrações em rodovias federais é o assunto da nossa enquete da semana nós queremos saber Você concorda que com o aumento da multa as infrações vão diminuir? Sim ou não? Vote e dê a sua opinião o nosso site é o simnoticias.com.br Acesse agora e dê a sua opinião Voltamos à vitória com a Adriana Marques Adriana, boa noite e até amanhã Obrigada Ramon Boa noite e até amanhã para você também A seguir, time de futebol americano de Vila Velha cria campanha para arrecadar recursos e disputar campeonato A gente volta já O programa Inovação O programa Inovação desta noite faz uma entrevista especial com o professor da UFIS Jorge Luiz dos Santos Júnior que foi um dos vencedores do mais famoso prêmio literário do país o prêmio Jabuti O professor ficou em terceiro lugar na categoria Ciências Exatas e Tecnologia com o livro Ciência do Futuro e Futuro da Ciência O programa Inovação começa às 11h30 da noite aqui na Record News Desperdício de dinheiro público no Espírito Santo No Estado 394 obras estão paradas ou se arrastam há anos como o aeroporto de Vitória e o Tribunal Regional do Trabalho Juntas essas obras somam mais de 700 milhões de reais Não é de hoje que o Espírito Santo é cenário para essa novela projetos de engenharia execuções que se estendem por capítulos que parecem intermináveis De acordo com o sistema desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo 394 obras estão simplesmente paradas no Estado Juntas elas acumulam mais de 727 milhões de reais dinheiro público investido em sua maior parte pelos municípios capixabas Eu atribuo a essa quantidade de obras paralisadas ou inacabadas basicamente por força de falta de planejamento As dificuldades que emperram as obras públicas foram tema de um seminário em Vitória Representantes do Estado e empresários da construção civil dizem que nos municípios falta gestão para manter obras já iniciadas Após a contratação o contratante não consegue dar condições das empresas produzirem dentro do prazo previsto em contrato Este é um principal problema da dificuldade financeira que o setor está passando A nível estadual e federal não faltam obras que se arrastam por anos e anos O defasado aeroporto de Vitória principal do Estado já virou piada entre os capixabas A reforma e ampliação do terminal sairiam em 2007 Sete anos depois a esperança é que as obras retomem ainda em 2014 Em terra firme na BR-101 a rodovia do contorno de Vitória é outro exemplo Anos e anos de intervenções problemas e paralisações que lhe renderam por causa do alto número de acidentes o apelido de rodovia da morte O contorno só foi entregue agora quase 15 anos depois e 180 milhões de reais investidos Nós tivemos no começo das intervenções ainda no início dos anos 2000 a época 2002 2003 problemas de recursos orçamentários e financeiros então você iniciava a obra mas o recurso não chegava a contento naquela época então isso acabou atrasando bastante a execução de serviços depois tivemos problemas com desapropriações no trevo da SEASA tivemos essa questão envolvendo os gasodutos isso acabou atrasando também a execução das obras mas hoje ela já se encontra concluída entregue à população e é uma vitória da sociedade capixaba Enquanto isso o Espírito Santo espera a conclusão da futura sede do Tribunal Regional do Trabalho Após 3 anos de obras o novo TRT em Vitória ainda nem saiu do chão Pelo prazo inicial o prédio deveria ter sido entregue no último mês de setembro mas a empresa que atualmente executa o projeto encontrou falhas na fundação do terreno o TRT contratou uma auditoria de 300 mil reais que confirmou o erro a obra ficou parada por dois anos 4 milhões de reais gastos na primeira fase da obra foram jogados fora porque a nova construtora está tendo agora que refazer toda a fundação que vai sustentar o edifício que vai ser erguido aqui de julho pra cá quando as máquinas voltaram a trabalhar já foram gastos mais 10 milhões de reais com esses atrasos os reajustes de preços e os problemas de engenharia que podem surgir até 2017 que é o prazo de entrega da obra o novo TRT do Espírito Santo pode sair a 163 milhões de reais estamos concluindo uma investigação para apuração de responsabilidades e valores e entregaremos essa investigação para a Advocacia Geral da União que provavelmente ajuizará uma ação em face dos que a Advocacia entender responsáveis para que haja um ensarcimento aos cofres públicos eu acredito que incidente desse nível nós não encontraremos mais e pretendemos cumprir esse prazo de 2017 o Vila Velha Tritões está classificado para a disputa do torneio touchdown de futebol americano o problema é que as despesas com viagens são muito altas por isso o time acaba de criar uma campanha o Vila Velha Tritões está numa situação um pouco difícil com relação a parte financeira para continuar a todo o trabalho nos playoffs do brasileiro de futebol americano e uma campanha financeira começa a pintar no pedaço até os playoffs a gente teve uma condição boa financeira até os playoffs e agora para terminar o campeonato a gente precisa de dar ajuda da contribuição do auxílio dos nossos fãs das empresas que queiram estampar a marca do nosso time para que a gente possa ter condições de terminar esse campeonato podendo jogar todos os jogos o que aconteceu? a gente faz um planejamento a gente tem um projeto que a gente manda para a prefeitura de Vila Velha a gente faz as contas de quanto seria mais ou menos o valor que a gente gastaria no ano inteiro para ser até a temporada inteira mas esse ano foi um ano mais complicado nosso orçamento foi reduzido a gente só conseguiu se manter até mesmo essa temporada regular terminar a gente não vai deixar de jogar nenhum jogo no campeonato se a gente não conseguir essas doações dos nossos parceiros dos nossos amigos dos nossos fãs a gente vai dar um jeito um jeito que o brasileiro sabe dar de chegar onde quer que seja esse jogo da semifinal caso a gente passe das quartas de final uma coisa que eu tenho certeza é que o Tritões ele sempre cumpre com os compromissos que ele tem durante esses 10 anos de carreira desde 2010 participando do torneio touchdown a gente nunca tomou W.O. a gente nunca se atrasou para nenhum jogo e a gente tem um relacionamento muito bom com as empresas de transporte a gente pode conseguir um auxílio uma empresa dê um ônibus para a gente poder ir e voltar mas não vai ser fácil porque tem questão de hotel tem questão de alimentação hidratação durante nossos jogos em casa enfim se não der com a vaquinha vai na paixão agora Lêner o próximo compromisso vai ser dia 15 no estado de Salvador Veranço da Costa a galera pode até lá começar a participar inclusive ao vivo lá no Salvador Costa nesta vaquinha com certeza com certeza a gente vai ter lá durante os jogos a nossa caixinha ajude com o Natal dos Tritões ajude com os playoffs dos Tritões a gente vai ter uma caixinha para as pessoas que querem fazer doações de qualquer maneira de qualquer jeito quiser fazer a sua contribuição para o nosso time também lá presencialmente vai poder fazer essa doação de quanto Vila Velha Tritões precisa para ir até a final e ser campeão o objetivo da vaquinha que a gente postou no site é 15 mil mas quanto mais melhor o site para depósito o site para contribuição ok só você entrar no Vila Velha Tritões no Facebook facebook.com barra tritões dá uma curtida e lá vai ter o link em destaque a primeira coisa tem uma postagem com o link que você clica para fazer essa doação Hora News Espírito Santo fica por aqui mais notícias você tem daqui a pouco às 9 da noite no Jornal da Record News com Heródoto Barbeiro ótima noite para você e até amanhã Record News a Líder em Notícias a Líder em Notícias